Então, hoje vamos conversar sobre identificar as causas, os tratamentos que vão resgatar esse equilíbrio, né? Como que a gente resgata o equilíbrio orgânico, como que nós vamos conseguir promover a longevidade saudável e trabalhar essa prevenção. Então, hoje nós temos algumas, várias, né? Inúmeras, nem são algumas, são inúmeras técnicas que nos proporcionam essa facilidade e a gente tem que entender, como que a gente identifica essa causa, como que a gente utiliza essas técnicas. Para quem não me conhece, né? Um breve do meu currículo para entender o que eu faço, né? Sou biomédica, farmacêutica, hoje eu faço doutorado em naturopatia, medicina chinesa, então eu venho, como diz hoje, tirar uma cliente e tirou saco, eu estudo demais e, na verdade, eu venho colecionando especializações, cursos, onde eu consigo agregar mais saúde, mais qualidade de vida para o meu cliente. Então, eu acabo escolhendo, né? Hoje eu falo que eu trabalho com essa biomedicina humanizada, a biomedicina é um curso da minha paixão e ela é humanizada por quê? Porque a gente tem que entender o outro na condição que ele precisa ser resgatado e equilibrado. Então, eu tenho ali várias técnicas, vários artifícios para conseguir trabalhar essa, esse reequilíbrio do meu cliente. Então, eu estou aqui, eu sou a ferramenta para fazer essa recuperação, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala em como identificar as causas, né? Quais as técnicas, como que eu identifico as causas, o que que eu vou estar trabalhando? A gente para e pensa, né? Nesse mundo cartesiano, né? Nessa medicina ocidental que a gente tem, a gente pensa no músculo, na matéria, na substância. Então, a gente pensa em carne, no músculo, nos ossos, né? A gente pensa na doença, então a gente pensa nos sintomas ali, a gente não pensa na causa. A gente pensa o que que está errado com a matéria? Qual o órgão que está doente? Então, a gente fala literalmente nos termos físicos, né? A gente fala no que a gente está enxergando. A gente pergunta, por exemplo, ah, quando eu estou com dor no joelho. Ah, o meu joelho que dói. Eu não vou parar para pensar se é a cartilagem, se é o ligamento, o que que tem ali que está movimentando? Qual que é a causa dessa dor? Eu só sei que a garganta está inflamada, por exemplo. Minha cabeça está doendo. Mas qual que é a função? Por que que essa garganta inflamou? Estou com uma inflamação? Porque eu passei por algum processo que tinha alguma toxina? Ou estou com uma infecção? Estou com um micro-organismo instalado e eu preciso combater? Então, é esse processo que a gente está acostumado. Essa crença que a gente tem ali desde quando a gente nasceu, né? Você nasceu ali, a mãe já fica em cima de você com medo de adoecer, com medo de pegar uma gripe, de pegar uma pneumonia, com medo disso, com medo de pegar um micro-organismo, que a chupeta cai no chão, que a maladeira é isso. Então, tudo isso está gerenciado nesse corpo biológico que a gente tem, nesse corpo da matéria, onde temos trilhões de células e é o que a gente se preocupa, porque é o palpável, né? É o que a gente está acostumado a ver. Então, é muito improvável, né? Eu gosto muito de colocar isso nos cursos, que a gente ouça alguém falar assim, minhas células... Você tem diabetes. Você fala assim, eu tenho diabetes, eu tenho açúcar no sangue. Por quê? Porque você já imagina aquele quilo de açúcar circulando no seu fluxo sanguíneo. Então, você nunca vai ouvir alguém falando assim, com que tem diabetes. diabetes. Minhas células beta estão funcionando mal. Você não ouve, né? Porque a pessoa... Uma que a pessoa não entende, mas ela não consegue entender que esse mundo microscópio é o que vai ocasionar ali a causa dessa disfunção. Então, quando a gente já entra para investigar esse plano subatômico, essa questão energética, toda a parte que vem ali, né? Do que gera, do que gerencia ali, que é o átomo, a gente descobre que todos os órgãos, toda a matéria que a gente tem no organismo vai ceder forças ali, lugar para forças energéticas, campos e partículas que formam vórtice de energia. Então, são interações no corpo que vai muito além da matéria. A matéria, ela só funciona porque nós temos esse vórtice energético trabalhando. E essas energias vêm de onde? Vêm de todo, de todo o planeta, né? A gente está aqui no planeta Terra, a gente no universo, a gente tem energia de todos os lados. Nós temos a energia telúrica que vem do solo, formada ali pela água, né? Por todos os lençóis que tem. Nós temos a parte psicológica, a parte espiritual, né? Temos a parte eletromagnética, parte da natureza. Então, nós temos todas as energias que vão influenciar no nosso organismo. E com isso, nós vamos reconhecer as causas. Porque com tanta energia interagindo com o nosso organismo, né? A gente está trabalhando ali esses processos que vão desgastando, que vão consumindo o nosso vórtice energético, a nossa assinatura, o nosso biocampo que está ali presente em todas as células. Então, por exemplo, a gente vai reconhecer as causas das doenças. Mas assim, o que é a causa da doença? É aquela pessoa que sempre está se sentindo cansado, que tudo faz parecer uma muita coisa, muito esforço, quando na verdade são coisas simples. Se sente muito irritado, depressivo. O sistema imunológico é mais deficiente, então está sempre gripado, está sempre com uma dermatite, está sempre com uma infecção por fungo, né? O sistema não responde a nenhum tratamento. Ou o médico, ou aquele que você vai fazer um exame, o médico não sabe o que você tem. Então, assim, além de não ser esse processo de não responder, mas de nunca identificar qual que é a causa. Então, é hiperativo, agressivo, depressão, dor de cabeça, insônia, dores nas costas, que não é relacionada à parte de coluna, né? Que não tem nada ósseo ali, não tem de cartilagem, são só dores. Problemas nos músculos. Então, a parte muscular, né? Hoje eu tenho pego muitas pessoas com deficiência de vitamina B12, vitamina D. Então, as articulações, os ossos, os músculos, asma, alergia, a própria infertilidade e o aborto. Então, essas são algumas causas que são as mais comumente tratadas, que a gente consegue reconhecer essa causa como essa deficiência, como esse desequilíbrio energético que o nosso organismo está mandando como sinal, como resposta, porque o nosso organismo, ele trabalha a partir do quê? O nosso organismo, ele está ali se alinhando ao efeito de estímulo e resposta. Então, eu tenho estímulo, eu mando a resposta. A resposta que a gente tem para o externo é reconhecer essas causas. Ah, deixei passar. Ah, é uma dorzinha de cabeça. Eu estou com dor de cabeça todos os dias. Ah, não vou ver. É dor de cabeça, é dor de cabeça. Tomo medicamento, tomo qualquer aí medicação alopática, vai tomando, porque é comum, a gente cresceu, né? Vendo isso, essa dor vai se cronificando. Por quê? Olha o efeito de estímulo e resposta. Então, todo esse tratamento que a gente faz envolve isso, envolve essa questão de o próprio organismo reconhecer, dar ali a resposta do estímulo que ele está recebendo. E tudo isso vem de onde? Vem dessa questão que eu falei para vocês. Se o mundo é subatômico, nós estamos aqui, né? Na última, é o resultado, produto de tudo isso. Então, nós somos o organismo palpável, visível, que a gente está ali observando. Mas tudo vem do átomo. Esse átomo, ele vai gerar uma energia onde tem um vórtice. Então, ele está aqui, ó, girando. Gira, gira, gira e está formando esse campo energético. Esse campo energético vai formar ali no conjunto dele a molécula, que forma uma organela, que forma a célula, o tecido, isso aqui vocês estão também cansados de ver, o sistema e o organismo. Por quê? Porque tudo que existe no mundo é energia. Então, a energia elétrica, a gente só tem luz porque é energia, de uma outra forma, mas é energia. energia. As nossas células funcionam porque tem uma energia atômica ali e essa matéria vai ser a energia vibrando. Então, ela está oscilando e ela se transforma ali em organismo, em indivíduo, algo visível, né? Então, isso é o que nos sustenta. Tudo que existe no mundo é energia. Então, a gente trabalha utilizando aí a metodologia de verificar essas causas a partir dessa parte energética. E a partir daí, o que nós temos? Do que nós somos feitos? Se nós somos energia, somos um átomo e ele forma uma molécula, nós somos feitos aqui, ó, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? Temos todos os minerais ali que a gente precisa para embasar esse corpo físico. Então, a gente consegue ajustar, equilibrar esse organismo através dessa formação energética que gera todo esse campo e movimento corpo biológico, né? Esse corpo biológico formado aí por trilhões de células que, no final, é correspondente, dependente do corpo bioenergético, porque sem essa energia movimentando toda essa matéria, ele também não gera o efeito de estímulo e resposta. E é onde nós entramos nessa questão do padrão vibracional, né? O padrão vibracional, ele vai trabalhar no equilíbrio dessa frequência, né? O equilíbrio dessa frequência que é informacional. Olha a informação trabalhando naquela questão do estímulo e da resposta, né? Então, eu tenho aí um padrão onde essa informação que eu vou colocar no meu organismo, eu vou conseguir uma resposta e essa resposta vai alterar o estímulo, esse estímulo, esse estímulo que o meu organismo precisa para poder se manter em equilíbrio. Olha como que, às vezes, parece complexo, mas é a coisa mais simples, né? É entender o que é esse campo energético. E eu gosto muito também dessa figura, né? Onde ela mostra aí um corpo holográfico, onde ele mostra todo esse campo que permeia e a energia que se forma quando a gente tem equilibrado o estímulo e resposta. Só que a partir desse padrão vibracional, a gente tem uma relação muito grande também com o quesito emocional, pensamentos, né? Avaliando ali no início que eu coloquei para vocês todas as forças que a gente tem que interage com o nosso organismo, com o nosso campo energético. E, a partir daí, nós temos a questão emocional. Então, a questão emocional, por que que ela interage nesse padrão vibracional, né? Como que a gente consegue cuidar apenas das nossas frequências, utilizando esse padrão vibracional? E, daí, a gente entra nos florais frequenciais, nesse padrão onde a gente utiliza a informação em onda, onda em hertz, essa que devolve o efeito do estímulo e resposta. O estímulo adequado, com a frequência adequada, aquele conjunto de células ressona com essa frequência e ele volta ao equilíbrio, né? E isso ocorre nesse padrão emocional, justamente alinhando essas crenças que a gente já vê embutida aí, por isso que a gente já tem esse modelo cartesiano de só enxergar o corpo como matéria, o físico, né? Então, eu tô vendo aqui e isso tá funcionando. Então, eu não consigo desmembrar sintoma de causa, né? Então, às vezes, tudo que é sintoma é o que eu preciso tratar e, na verdade, não. E tudo isso acontece pelo por quê? Por qual efeito? Nós temos aí, a partir da biorresonância, um efeito eletromagnético, né? A parte cérebro-coração. Então, tudo que eu formo no meu cérebro, essa parte de pensamento, que é a parte elétrica, eu tô produzindo sinapses, eu tô produzindo ali, correlacionando todo o estímulo bioelétrico que eu formo pro meu coração magnetizar. Hoje, pra que tem os meus alunos que estão aí hoje, que já fizeram curso de biorresonância, você tem os que já sabem disso, né? A gente já viu. O coração, o nosso coração tem o mesmo padrão magnético, a mesma condutividade da rotação e translação da Terra. Então, todo o eixo, polo sul, polo norte, que forma aquele... a parte magnética é o mesmo do nosso coração. Então, é aí que a gente consegue cuidar das frequências, porque o nosso coração, ele consegue mobilizar essa onda, onde o nosso organismo tá em equilíbrio ou em desequilíbrio, a partir da informação adequada que a gente coloca nesse organismo. Qual a informação que eu estou dando? Ah, eu estou dando a informação, a gente falou da diabetes ali, vamos falar do glicórum, que é de um órgão de um pâncreas saudável, né? Eu estou trabalhando as células beta ali e dando estrutura e função pro meu pâncreas. Então, eu estou dando essa informação, o meu coração que magnetiza, né? Ele tá transformando esse efeito frequencial em ondas, em hertz, e está alterando o efeito de estímulo e resposta do meu organismo. Olha que legal, olha que lindo quando a gente consegue enxergar e quão simples é a associação dessas frequências, né? O nosso organismo, ele tem a capacidade de autocura. Ele tem a capacidade de pegar esse efeito, vou falar hoje milhões de vezes pra gravar na cabeça de vocês, esse efeito de estímulo e resposta, ele tem a capacidade de pegar isso daí e transformar em equilíbrio, em saúde, né? Ele consegue movimentar o processo de autocura através disso, certo? Então, os fatores que comprometem aí toda a nossa saúde, né? Que movimenta as causas das doenças, desses desequilíbrios, tanto energéticos, que a partir do momento que ele tá, esse equilíbrio energético e tá embutido nessa informação, ele começa a se alojar e incomodar e dar reação ali no corpo biológico. Então, a gente começa a ter causas físicas, né? Porque o corpo dependente ali do biológico, o corpo bioenergético, e a gente começa a interagir e atrapalhar a parte bioquímica, a parte de síntese enzimática, bioquímica, metabólica do nosso organismo. Então, tudo que a gente tem aí, os fatores que comprometem a saúde, tá relacionado com os pensamentos, com as emoções, com o estresse, a alimentação, as intoxicações, tudo que a gente tem que vem do externo, também prejudica muito a nossa saúde, né? O que a gente deixa entrar mobiliza muito essa informação. Lembrando, tudo isso é informação. A parte de pensamento de emoção, a parte bioelétrica do meu cérebro, a parte de informação externa que eu coloco, tudo isso é informação. Eu vou me alimentar de um alimento industrializado, né? Então, eu vou ter ali uma informação não morta, uma informação que não gera vida, que eu não tenho saúde, né? Eu não tenho uma energia que vai aumentar a frequência do meu organismo, das minhas células, a potência energética da minha célula. A gente tem que se orientar também em tudo que a gente tem e coloca e apresenta como informação para as nossas células. Só que, de contrapartida, é o que eu falei para vocês. A mente, ela pode promover a autocura também. Então, a gente tem que trabalhar esse efeito bioelétrico, né? De uma forma onde você mobiliza a informação que você está dando. Então, ninguém se cura sem cortar a causa do mal, certo? Então, a gente precisa cortar a causa. Mas, para cortar essa causa, que é o que é difícil hoje em dia, onde as pessoas estão preocupadas só com sintomas, é identificar essa causa. Por isso que, hoje, os trabalhos que eu realizo, tudo que eu faço, é voltado para essa questão da bioenergética, da bioresonância, porque a gente consegue... É uma técnica onde a gente pode utilizar instrumentos, onde a gente consegue fazer essa leitura da energia, desse vórtice energético que a sua célula está produzindo. Então, cada célula, vamos pensar em uma célula, ela produz um vórtice de energia. Aí, eu tenho duas células, então, eu tenho dois vórtices. Eu tenho um conjunto de um sistema. Então, imagina, é um furacão, é um tornado energético em cada sistema que a gente tem, um interagindo com o outro. E isso faz com que a gente consiga promover essa autocura. E mostrando aí, né, também o efeito dos maus hábitos no nosso DNA, nós temos aí toda essa característica da informação externa, né? Então, a gente já tem essa briga interna, onde tem esse desequilíbrio, tem toda essa questão emocional que o nosso próprio organismo é capaz de causar. Aí, a gente já tem esse efeito de maus hábitos que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, né? Então, a poluição, o tabagismo, a exposição solar, que promove também o envelhecimento precoce, mas a falta do sol hoje, onde a gente tem uma deficiência de vitamina D, que é muito importante no nosso sistema orgânico, no nosso sistema imunológico. O excesso de medicamentos alopáticos, porque são todos químicos, então a quantidade de informação destrutiva que ele tem ali dentro é muito grande. Então, ele promove essas toxinas no nosso organismo. E a parte de radiação, poluição eletromagnética, né? Então, tudo isso, esses efeitos, são as causas que a gente observa. Então, se a gente observa isso, imagina o nosso órgão. Porque a gente fala em órgão físico, mas você não enxerga ele. E uma vez que você debilita, como é que você identifica? Como que você consegue saber se esse órgão está desse jeito, se não for por um ultrassom, mas no ultrassom, às vezes, você não consegue orientar e mostrar para o seu paciente, para o seu cliente, que está nessa situação. Por isso que hoje a gente utiliza, a gente tem aí o curso de formação de terapeuta quântico, né? É onde você consegue introduzir esses conceitos de verificar, de trazer uma alternativa de autocura para esse organismo, onde a gente faz essa desintoxicação, né? A gente trabalha num processo onde a gente entra com desintoxicação, nutrição, suplementação, trabalha esse órgão, consegue fazer a recuperação. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui nesse fígado. Nós temos um fígado saudável, normal, que é esse daqui. Então, a gente nasce com a informação desse fígado. Aí, esse fígado vai adoecendo. Por que ele chega aqui? Ah, foi excesso, foi mau hábito, excesso de gordura, não fiz atividade física, comi demais, eu fui alimentando esse fígado gordo, né? Uma esteatose hepática. Eu perdi a função, eu perdi a informação. Então, eu não tive o estímulo de órgão saudável e eu tive ali a resposta, né? Uma resposta em desequilíbrio, de desarmonia. E aí, o que aconteceu? Eu vou trabalhar tentando recuperar a estrutura e a função desse órgão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar a informação frequencial do fígado. O biofator, por exemplo, o filtralhos, ele traz essa informação desse fígado. Então, a tecnologia, a biofísica, ela trabalha para dar para a gente a oportunidade de lembrar o nosso órgão de como ele era quando nasceu. de trazer essa informação de fígado saudável. Olha que maravilhoso que é isso. E aí, você olha e fala assim, qualquer pessoa pode aprender a ser um terapeuta quântico. Por quê? Porque o que você requer? Estudo, né? Mas você consegue trabalhar com a biofísica, como ele não é um medicamento, como ele não é, não tem contraindicação. A gente dá para recém-nascido, gestante, idoso, cachorro, periquito, papagaio. A gente consegue movimentar essa energia. E é até interessante que um dia me perguntaram, nossa, o animal tem a mesma frequência do humano? Quando a gente fala em órgão saudável, a gente está falando em célula animal. E essa célula animal, ela vai apresentar a mesma frequência. Então, a gente consegue trabalhar com os animais e consegue trabalhar com os seres humanos. É extraordinário esse pensamento e essa conexão que a gente consegue fazer hoje através de respostas que o nosso organismo dá. Eu estava conversando com o meu marido, né? E a gente estava vendo algumas coisas num documentário sobre essa questão da mente adoecer, né? Como que promove ali um clique de quando você acha que está doente e realmente você chega naquele estágio mais avançado da doença. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, como a nossa mente é poderosa? Eu falei assim, é extremamente poderosa. E a gente consegue dar o comando que a gente quer, tanto da doença quanto da saúde. E a gente consegue direcionar através dessas frequências hoje que favorecem muito, né? A fisiocôntica que traz aí uma quantidade enorme de frequências que eles conseguiram colocar nos frasquinhos para nos presentear para você conseguir trazer essa memória, para você conseguir trazer essa informação. E aí onde a gente entra nessa medicina natural, na naturopatia que eu me dedico tanto a estudar, que é trabalhar esse poder da informação que eu falei para vocês. Porque no corpo existem os trilhões de processos químicos, uma rede de proteínas, de minerais, de enzimas, de hormônios. Mas o que ele necessita? Ele necessita da informação para direcionar cada processo. Olha o porquê que a gente... O campo energético, a bioressonância, o biocampo, a assinatura energética, como cada um queira chamar, é importante. Por quê? Porque através desse impulso, dessa energia, dessa informação que a gente dá para o nosso organismo, a gente consegue fazer uma dança biológica, coreografada. A gente consegue dar movimento para as nossas células executarem um bom funcionamento. Tá? Quando isso não ocorre, o que a gente tem? A gente tem hábitos onde a gente vai trazendo ali todo o processo externo, todo o processo emocional, todo o processo que a nossa mente, o nosso efeito bioelétrico coloca, e a gente traz aí um corpo idêntico ao que a gente dá para ele. Olha o efeito, estímulo e resposta. O meu corpo vai dar para mim, é como o universo. O universo vai devolver para você tudo o que você dá para ele. O corpo é a mesma coisa. Então, tudo isso é energia. Então, eu vou ter esse corpo deficiente, com síndromes metabólicas, onde não responde muito bem, onde eu tenho queda de cabelo, onde eu tenho uma pele desvitalizada. Então, onde tratamento estético nenhum funciona, porque eu preciso tratar de dentro para fora. Não adianta eu trabalhar cosmético, trabalhar maquiagem, coloração de cabelo, se eu não tenho essa saúde orgânica interna. E, a partir de tudo isso, a gente entra na questão do envelhecimento precoce. E, quando a gente fala em envelhecimento precoce, não é só envelhecimento visível, porque a gente sempre tem que lembrar que, quando a gente fala em biofísica, em entender esse mundo da terapia quântica, a gente fala em envelhecimento de célula. Toda vez que a gente fala nisso, terapia quântica, tratamento vibracional, floral frequencial, o que a gente está pensando? Na célula, no átomo. Eu estou pensando primeiro no átomo que originou essa célula, no vórtice energético que essa célula está produzindo. Uma vez que eu tenho todos esses agressores, todas essas causas se instalando, que, novamente aqui, parasitas, bactérias, vírus, toxinas, toda aquela poluição eletromagnética, tudo aquilo que vem, ele vai fazer o envelhecimento precoce na minha célula. A minha célula, por exemplo, da pele, que poderia viver ali, ser saudável por 28 dias, ela vai morrer em uma semana, em 15 dias. E eu tenho um aceleramento para produzir mais células onde o meu organismo não está preparado. Então, ele vai mudar de, novamente, ali o efeito de estimula e resposta. Então, a gente faz um envelhecimento precoce celular. Então, a gente acelera esse envelhecimento precoce e diminui a nossa longevidade. Onde a gente tem esses fatores de degeneração, que é essa descaracterização dos hábitos naturais que a gente está perdendo aí no nosso dia a dia, né? A gente está com essa dificuldade de adaptação. Os fatores genéticos, eles estão modificando no nosso organismo. Por quê? Por essa influência da epigenética, né? Por essa influência desses fatores que nós permitimos o nosso organismo englobar e mudar a informação da nossa célula. Então, a gente... Nós que estamos permitindo a informação desarmônica. Eu ia falar errada, mas como eu não acredito que existe certo e errado, tudo depende, né? Do ponto de vista. A gente permite essa informação desarmônica alterar o nosso sistema, alterar o nosso DNA, alterar tudo que tem ali de saudável no nosso organismo, alterar o efeito de estimula e resposta. E a gente acaba gerando essa incapacidade orgânica, essa incapacidade imunológica, tá? Então, quando a gente não atende essas necessidades orgânicas, o nosso corpo, ele realmente entra em desequilíbrio. Aqui eu coloquei só também para a gente ver o ritmo harmônico, né? Talvez para quem não conheça, a gente trabalha essa questão da frequência, desse ritmo harmônico, onde a gente ajusta essa informação em cada tecido. Então, a gente faz essa sincronicidade. Através do quê? Através desse eixo. Eu falei para vocês lá no início que o nosso cérebro é o efeito elétrico e o nosso coração é o nosso efeito magnético. O nosso coração, ele tem o mesmo efeito desse esquema que tem aqui do planeta. Então, a gente tem o polo sul, o polo norte, né? A inclinação e a rotação, os polos energéticos, onde nós temos a formação desse campo. A mesma coisa acontece dentro do nosso corpo, utilizando o nosso coração. Então, o nosso coração, ele produz essa condutividade magnética. Por isso que, às vezes, quando tem uma oscilação, Marte, né? Mercúrio retrógrado, tem algumas mudanças planetárias que influenciam na Terra, a gente sente por conta disso. Isso aqui a gente vê muito bem no curso de biorressonância. A gente consegue entender melhor todas essas faixas energéticas, como que isso funciona, com cada eixo, né? Esse eixo que está aqui, isso é um eixo, como que ele influencia no nosso campo energético e como ele influencia nas causas das doenças também. Hoje, nesse nosso baixo papo, não dá para falar, porque isso aqui é uma aula, né? O nosso curso de biorressonância são três dias aí. Mas, para vocês entenderem, né? Para quem não conhece ainda e quer entender melhor sobre esse assunto, que é possível a gente modificar, manipular toda essa informação. Ó, aqui é todas as vias, né? É uma imagem que eu gosto muito, a Via Láctea, para a gente conseguir mostrar aqui todos os os vortes energéticos emergindo do planeta, que é o mesmo que acontece dentro do nosso organismo. Quando a gente fala em sintomas emocionais, né? A gente fala que os sintomas das doenças, tanto emocional quanto física, ela vai surgir, ela não vai surgir primeiro nesse corpo biológico que a gente conversou, que é o resultado da junção lá do meu início do átomo. Ele vai surgir realmente no bloqueio energético. Então, quando a gente consegue fazer esse desbloqueio, colocar a formação adequada, seja ela utilizando os florais frequenciais, né? Quando você é um terapeuta quântico ali, que você tem a formação, que você consegue entender e consegue trabalhar aquela sincronicidade dessa informação, ou seja, identificando ela por instrumentos, como na bioresonância, você acaba conseguindo desbloquear esse campo bioenergético e não deixa a causa, esse desequilíbrio se transformar em uma patologia no corpo físico. Então, não surge do corpo físico e bagunça o nosso campo energético. Ele surge do nosso campo energético, do nosso campo, da nossa assinatura energética, né? Que foi, ocorreu ali um bloqueio e ele interfere nas nossas, ele faz alterações nas nossas ações metabólicas, enzimáticas, tá? Então, é possível, sim, analisar esse corpo bioenergético, esse corpo holográfico, onde a gente verifica esse bloqueio. A gente consegue, antes mesmo da doença, se instalar no corpo físico e identificar essa causa, verificar o que está afetando a nossa saúde. Então, por isso que hoje tem contribuído muito. eu falo que hoje eu sou, eu me sinto privilegiada, né? Eu brinco muito que são 21 anos de estudo desde que eu entrei na biomedicina e eu sou privilegiada que hoje eu tenho médicos que me mandam os pacientes dele para a gente identificar qualquer desarmonia para que ele possa tratar junto. Então, eu falo que é um privilégio e hoje a gente tem os profissionais conscientes já trabalhando nessa linha, já querendo buscar ali realmente essa causa, não ficar mascarando, né? E hoje, por incrível que pareça, a gente também tem essas pessoas, esses nossos clientes, os pacientes que buscam isso também. Eles já chegam, eles já duvidam daquele medicamento porque ele toma tanto tempo e não tem resultado nenhum, só aumenta a dosagem. Ele percebe que ele precisa de um reequilíbrio e a gente consegue através dessas terapias. Aqui eu coloquei só para vocês verem todos os instrumentos que a gente utiliza na bioressonância. Então, a gente tem uma infinidade de instrumentos. Nós temos o QMRA, que é o analisador, é um curso, é um curso, é um aparelho ou equipamento onde ele consegue captar esse sinal bioelétrico, que vem do nosso cérebro, tem o mesmo mecanismo de ação do eletrocardiograma, só que ele analisa todos os sistemas do nosso organismo e ele consegue transportar isso para um software no computador e ele consegue mensurar esse vórtice energético, ele consegue avaliar quanto de energia você está produzindo. Então, aqui é o, um dos instrumentos que a gente pode utilizar para também identificar qual a deficiência, qual que é a estagnação, o excesso energético que a gente tem ali e descobrir onde está essa causa. E as substâncias, né? As substâncias, as substâncias líquidos, todos os florais que a gente tem ali impressos a informação, todo esse mecanismo da biofísica, da bioenergética que está associado para trazer esse reequilíbrio. E um deles aí a gente tem a linha da fisiocântica, nós temos vários florais também de linhas biológicas, mas da biofísica é da fisiocântica, que nos instrumentos, né? A gente tem cursos de biorressonância, vai sair um curso novo aí de QMRA para quem tem equipamento, quer utilizar também para fazer essa identificação. Para quem quer entender dessas substâncias, desses florais, que tem a capacidade de trazer essa informação e esse equilíbrio, nós temos os florais da fisiocântica, para quem quer entender melhor como funciona cada conjunto, como que funciona o alinhamento dessa frequência, dessa informação, o que eu devo fazer primeiro, não existe protocolo, eu sempre falo isso, né? Mas como eu personalizo o atendimento do meu cliente, como eu consigo tirar, né? Devolver essa saúde, esse equilíbrio. Temos um curso de formação de terapia quântico, né? Onde a gente consegue trabalhar essa conexão, essa reconexão da sua célula, do corpo bioenergético com o corpo biológico. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira. E, através disso, é o que o nosso organismo mantém a homeostase, né? Como? Através da leitura desse campo, através da identificação das causas, nós conseguimos corrigir todas essas distorções. Uma vez que a gente corrige a distorção bioenergética, a doença, a patologia, não se aloja nesse corpo físico, a gente consegue manter uma homeostase, aí a gente consegue também manter esse equilíbrio, né? A gente fala que esse processo que depende da inteligência auto-regeneradora do próprio corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, ela tem essa capacidade, ela tem essa memória. O que que os frequenciais, os florais frequenciais, a biofísica faz? Ativa a memória, resgata essa memória celular, avisando, dando um putucão ali mesmo. Ô, meu filho, acorda porque você sabe fazer isso sozinho. Ô, célula, células beta, funciona que você não precisa tomar insulina? insulina. Então, é assim que funciona. Pâncreas, vai, meu filho, estrutura e função pra você. Então, é assim que vai funcionando. Quando isso ocorre, né, nós temos aqui, né, tu trouxe também essa figura, eu gosto bastante, onde a gente tem uma mudança externa, uma disfunção interna, desencadeia respostas que tentam compensar, mas se eu não tenho a informação adequada, eu tenho uma falha na compensação e levo à doença. se eu consigo desencadear o efeito de estímulo e resposta, eu tenho sucesso na compensação e eu vou manter a saúde. Eu faço a prevenção, eu tenho uma longevidade saudável, consigo manter o equilíbrio e com equilíbrio a gente mantém a homeostase orgânica. Né, então eu vou ter todos os meus sistemas trabalhando redondinho, reguladinho, dando estrutura para o meu corpo como um todo, corpo, alma e mente. E esse daí a gente fala, né, que é um novo rumo para a cura. Então quem quiser sair na frente, quem quiser trabalhar numa medicina moderna, quem quiser estar ali dez passos à frente, porque a gente já trabalha muito isso, mas isso realmente é a medicina do futuro, a gente vai procurar trabalhar com essa bioenergética, entender essa abordagem integradora, porque ela integra saúde mental e física, emocional, ela faz um tratamento complementar, ela complementa qualquer tratamento existente, a gente consegue dar essa qualidade de vida trabalhando esses campos, trabalhando essas informações quânticas, né, trabalhando um nível subatômico ali, onde a gente dá para o nosso organismo a capacidade de se reorganizar, de se autocurar. E essa imagem aqui, né, eu gosto sempre, eu coloco em todos os meus cursos de bioresonância, que o psiquiatra, né, o Victor Frankl, ele fala que todos os seres humanos nascem com predisposição ao sentido. Então, se a gente nasce com essa predisposição ao sentido, ligado com essa conexão com o universo, todos nós temos a capacidade de fazer esse, de ser um terapeuta quântico, de fazer uma bioresonância, de fazer o processo de autocura. Então, a gente tem essa capacidade, a gente nasceu para isso. A gente só tem que acessar e acreditar que é possível acessar e estimular esse sistema bioelétrico para o nosso sistema magnético conduzir, magnetizar todo esse processo que a gente precisa reorganizar. Lembre-se sempre, efeito de estímulo e resposta. Então, o estímulo que eu der é a resposta que eu vou ter, efeito eletromagnético. Certo? E é isso. Falo, 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 e eu vou ver se vocês têm dúvidas, se entenderam, se eu falei muito rápido, e assim vamos. Muito legal. Obrigada, gente. Vamos lá. Tem algumas dúvidas aí. Vamos ver aqui. Catarata nuclear. Olha, que tem, eu tenho, eu tô com uma catarata nuclear, eu nunca tratei, Cristina, mas eu já peguei uma degeneração macular, que hoje a minha cliente trouxe o exame, porque daí a gente compara, que é uma das desequilíbrias, desarmonias que normalmente não tem cura, né? Você não tem, é uma regressão. E o médico está extremamente espantado como a gente conseguiu aumentar a espessura da córnea, do cristalino dela, então assim, é um caso de se verificar realmente e descobrir a causa dessa catarata, né? De onde vem, é o que eu falo, não é o que é a patologia instalada, qual que é a causa, né? A gente vai lá dentro buscar essa causa, mas tenha certeza, eu aprendi no decorrer de todos os meus anos aí de estudo, que não existe doença incurável, existe paciente que não quer ser tratado, porque às vezes a gente precisa fazer mudanças, obrigada Ana, fico feliz de que eu contribua, eu possa contribuir com alguma coisa, como podemos contribuir com a diminuição de dores de herpes zoster, dores que parecem dores fortes de queimaduras, sabemos que vem de estresse e baixa imunidade, aí ó, a gente sabe de onde vem, é a causa, tudo bom Lirini, linda? Tudo bom, você, saudável. Beijo, a gente tem que fortalecer muito esse sistema imunológico, mas o que a gente vai ter que verificar aí? Como que tá todas as células que podem resgatar essa imunidade, por exemplo, aqui não deu tempo de falar, porque é uma horinha de bate-papo, mas a água é que conduz a informação que a gente coloca, quem armazena essa informação é o músculo, como é que que tá os oleo-elementos, os minerais, as vitaminas, vitamina D, é muito importante nesse processo, né, então como é que tá o ajuste neuroendócrino aí dessa pessoa? Então, talvez, é realmente melhorar essa capacidade de suplementação e nutrição celular. tem aí um problema de flora intestinal que tem que ser tratado também. Então, por quê? Quando eu tenho flora intestinal nociva, patogênica, eu já estimulo uma inflamação intestinal. Se eu tenho essa inflamação intestinal, o nosso sistema imunológico tá tudo ali, então eu já não tô respondendo pra mais nada, então a gente tem que apagar esses focos. gente, essa aula vai ficar no YouTube, né, Silvia? Isso, eu tô escrevendo aqui. Tá. Amanhã. Muito bom os médicos se tornarem parceiros, é excelente, eu falo por isso que eu sou privilegiada, eu acho que ao longo de um bom, né, a gente vai executando um bom trabalho aí e as pessoas vão percebendo que tá tendo resultado, eu tenho muitos médicos assim, de várias especialidades que me encaminham já e a gente consegue fazer esse trabalho com olhar no paciente, com olhar no bem-estar dele, que é o importante e não no sintoma, que eu falo às vezes, a gente divide é igual carne de boi, né, você divide o boi lá em partes e vende no açougue, a gente é mais ou menos isso, divide você em partes, eu vou tratar essa parte, eu vou tratar essa parte, aí uma vez eu tenho um cliente, né, que foi no neurologista e falou assim, ah, eu queria ver que eu tenho uma dor numa cervical, não, mas eu não sou neurologista de coluna, eu sou neurologista da cabeça, eu falei, gente, eu não entendi isso agora, assim, então, é uma coisa que vai segmentando muito, né, então isso é muito bom mesmo. ơ, A CIDADE NO BRASIL